Chamo-me Beremis Samir e nasci na pequenina aldeia de Coi, na Pérsia, a sombra da pirâmide imensa formada pelo Ararate. Todos os dias, ao nascer do sol, levava para o campo um grande rebanho e era obrigada a trazê-lo ao abrigo antes de cair à noite. Com receio de perder alguma ovelha tresmalhada e ser, por tal negligência, severamente castigado, contava-as várias vezes durante o dia. Fui assim, adquirindo pouco a pouco tal habilidade em contar que, por vezes, num relance, calculava sem erro o rebanho inteiro. Não contente com isso, passei a exercitar-me contando os pássaros quando em bandos voavam pelo céu afora. Tornei-me habilíssimo nessa arte. Olá, eu sou a Dinah, do Planetário do Carmo, e este é mais um vídeo da série Estante Planetária. O livro que eu recomendo aqui é O Homem que Calculava, publicado em 1938 e escrito por Júlio César de Mello e Souza. O Júlio César, ele assinava com o pseudônimo de Malbatarram. Ele nasceu em 1895, no Rio de Janeiro, e morreu em 1974, em Recife. Eu achei muito divertido ler esse livro porque o Berim e Samir, o personagem principal, ele tinha um jeito muito peculiar de fazer as contas. Eu vou contar aqui nesse vídeo só dois trechinhos, porque eu não quero tirar a graça da leitura de vocês. Então, o primeiro trecho que eu escolhi é o seguinte, um príncipe visitou a casa dele, esse príncipe precisava falar com ele, e o Berim e Samir tinha um número escrito na parede, que era 142.857. E o príncipe tinha que saber o que era, afinal, esse número, porque estava lá escrito na parede. E ele falou que esse número é muito peculiar. Se multiplicar esse número por 2, o resultado vai ter os mesmos algarismos, só que em outra ordem. Veja que o 14 estava à esquerda e no resultado está à direita. Se multiplicar por 3, acontece uma coisa parecida. Os algarismos são os mesmos, mas o 1 que estava à esquerda, agora está à direita. Se multiplicar por 4, é o 57 que vai da direita para a esquerda. Se multiplicar por 5, é o 7 que vai da direita para a esquerda. Se multiplicar por 6, o 857 troca de lugar com 142. Se multiplicar por 7, dá 6 algarismos 9. Se multiplicar por 8, o número 7 é desmembrado. É o número 6 que está à direita, mais o número 1 que está à esquerda. E no 9, acontece uma coisa parecida. E nesse caso, é o número 4 que é desmembrado. É o 3 que está à direita, mais o 1 que está à esquerda. Outro trecho que eu quero contar é um enigma que ele precisou resolvê-la pelas tantas. Ele precisava descobrir a cor dos olhos de 5 moças. 3 delas tinham olhos azuis e 2 tinham olhos negros. As moças entraram com o rosto completamente coberto com um véu, então ele não podia ver nenhum traço. A única coisa que ele sabia delas é que as 3 de olhos azuis falavam só mentira. E as 2 de olhos negros só falavam a verdade. E ele só podia fazer 3 perguntas para elas e ele não podia fazer 2 perguntas para a mesma moça. E é bem interessante como ele escolhe as perguntas, as 3 perguntas que ele tinha direito de fazer e para quais moças ele escolhe fazer. Vale a pena ler, é uma leitura muito divertida. É legal tentar solucionar os enigmas e os problemas que são colocados aqui antes de ler como é que ele solucionou. É muito legal mesmo, leiam e comentem aqui se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês gostaram. Deixem seu like, seu dislike, se não gostaram do vídeo. E sigam nossas redes sociais para ter dicas interessantes e outras informações legais que a gente coloca aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter também. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri